Música Amados e amadas de Deus, hoje dia 29 de dezembro, hoje é quinta-feira e aqui nos colocamos diante da palavra de Deus mais um dia diante deste momento especial, com a participação também especial do Tyler que bom, que bom podermos estar aqui já chegando no nosso finalzinho de ano e ontem o padre estava falando, vou continuar falando pela importância a importância de fazermos essa revisão de vida a importância de podermos dar nota nos nossos comportamentos às vezes a gente tem mania de ficar avaliando tanto o comportamento do outro avaliando tanto a vida do outro e inteligente é aquele que tem o seu olhar voltado para si esse é o inteligente e poder dar nota no sentido de poder se avaliar lógico, volto a dizer, não uma avaliação onde vai te causar um peso não, eu falo que até mesmo a nossa avaliação tem que ser com caridade é uma avaliação para a gente poder enxergar olha, de fato, olha aqui como que eu melhorei como que eu consegui talvez passar por essas situações cada ano nós vamos ter uma história cada ano a vida vai exigir de nós uma atitude diferente ou uma condição interna diferente então que eu possa mesmo diante da palavra de Deus e diante desse momento fazer esta avaliação ao mesmo tempo que eu avalio eu preciso também já fazer o meu projeto de vida e é interessante que muitas pessoas elas acreditam que é só mudar o ano que tudo vai mudar nossa, olha, o ano que vem eu vou começar a estudar o ano que vem eu vou começar o ano que vem então tudo bem então, né o ano que vem já está daqui aí três dias, hoje 29, 30, 31 já vamos ter o ano que vem e aí você já tem que ter propósitos tem pessoas que são frustradas em que sentido? elas são frustradas porque elas colocam propósitos muito além, muito aquém, sabe, dessa realidade a gente precisa colocar propósitos alcançáveis alcançáveis esse é o primeiro caminho para você ah, eu não vou colocar um propósito inatingível para eu chegar no final do ano de 2023 e falar, não, não consegui não, eu vou colocar um propósito atingível ah, mas é uma coisa pequena que bom, né eu costumo dizer que é de grãozinho em grãozinho que a gente vai, né evoluindo, a gente vai crescendo é tijolinho por tijolinho que a gente vai construindo essa essa casa mental, né é palavrinha por palavrinha que a gente vai escrevendo essa história da nossa vida então vou ficar em cima porque é muito importante é você poder começar 2022 2023 com projeto com planejamento com metas lógico, né entendendo que são propósitos entendendo que que são coisas assim que que você já tem um norte né ah, depois eu vejo depois eu vejo tem gente que deixa tanto pra depois que nunca consegue sair do lugar né o que eu quero pra mim no ano de 2023 né que você consiga também colocar em todos os âmbitos da tua vida principalmente no âmbito espiritual né eu tô falando isso eu tô falando isso porque eu também já tô ali trabalhando em cima dos meus propósitos eu tô trabalhando em cima da minha autoavaliação né eu tô trabalhando em cima da daquilo que eu quero pra 2023 né e e começar o ano assim e tem gente que vai precisar anotar né eu gosto muito de fazer a minha anotação de colocar lá ó é isso que eu vou batalhar em cima dessas três pedrinhas geralmente eu pego três desafios maiores é em cima disso que eu vou eu vou me dedicar porque de vez em quando eu vou precisar voltar lá pra falar ó como que tá né como que você tá fazendo né então pensa nisso tira um tempinho aí do seu dia pra fazer isso vai vai te dar um norte diferente e talvez vai poder fazer você enxergar coisas que você não enxergou né coisas que você não enxergou é igual aquela faxina que a gente faz em casa no guarda roupa no final de ano descobre coisa que a gente tinha que nem sabia não é então vamos pensar nisso o evangelho de hoje é de São Lucas capítulo 2 versículos de 22 a 35 quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho conforme a lei de Moisés Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor conforme está escrito na lei do Senhor todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor foram também oferecer o sacrifício um par de rolas ou dois pombinhos como está ordenado na lei do Senhor em Jerusalém havia um homem chamado Simeão o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel o Espírito Santo estava com ele ele havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor movido pelo Espírito Simeão veio ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava Simeão tomou o menino nos braços e bendice a Deus agora Senhor conforme a tua promessa podes deixar teu servo partir em paz porque meus olhos viram a tua salvação que preparaste diante de todos os povos luz para iluminar as nações e glória do teu povo de Israel o pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele Simeão os abençoou e disse a Maria a mãe de Jesus este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel ele será um sinal de contradição assim serão revelados os pensamentos de muitos corações quanto a ti uma espada te traspassará a alma palavra da salvação glória a vós Senhor então aqui nós estamos neste momento especial onde José e Maria vão apresentar o seu filho no templo no templo essa apresentação hoje ela é feita no dia do batismo a criança é apresentada à comunidade o padre pergunta para o pai e para a mãe qual o nome que destes ao vosso filho e ali eles falam o nome então e assim nós saudamos acolhendo essa criança aqui é apresentado Simeão saudando e festejando esta criança mas de uma forma diferente e por que de uma forma diferente? porque Simeão por ser um homem de Deus ele conseguiu enxergar na criança nesse menino Jesus conseguiu enxergar já o Messias ali a gente percebe o quanto ele já já era um homem de Deus Simeão era um homem de Deus porque para ter essa sensibilidade é somente tendo uma caminhada muito íntima com Deus então hoje é dia de pensarmos também nesse nesse rito tão especial tão especial da nossa igreja que é o batismo onde nós já temos englobados todos esses momentos o pai e a mãe quando apresentam seu filho na igreja ele ao mesmo tempo está apresentando a igreja ao filho e é triste porque nós vamos ver que só é apresentado nesse momento depois não se apresenta mais existe toda uma uma realidade onde nós vemos assim um alto número de batizados mas quando nós vamos para a primeira eucaristia já já diminui e quando nós vamos para a crisma já diminui mais ainda né então assim o batismo ele já foi muito usado mais como né como que eu posso dizer como superstição até ai tem que batizar porque senão a criança não dorme bem ah a criança está assustada ah porque não foi batizada não o batismo não é para isso o batismo é para a criança já poder ter essa graça santificante o batismo é que torna essa criança filha de Deus o batismo é que insere essa criança na vida da comunidade é isso que é o batismo então nós conferimos o batismo a criança porque nós queremos oferecer para aquela criança um caminho mas do que adianta você pai você mãe oferecer um caminho que nem você faz nem você trilha né e eu não falo isso então para que você fale ah então não vou batizar não eu falo isso de uma forma que tinha que ser o contrário nossa então eu vou começar a caminhar porque é isso que é o melhor para o meu filho então que você hoje possa pensar nisso a nossa igreja ela ela precisa de cada uma dessas crianças e as crianças precisam de Deus só que precisa que vocês pais se comprometam com a vida espiritual delas não ofereça aos teus filhos somente dinheiro estudo aulas disso ou daquilo não seja capaz de oferecer algo que que é o que tem mais valor algo que ninguém pode tirar algo que faz a diferença nos momentos mais difíceis ofereça a eles a fé em Deus vamos rezar então Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém que o Deus Todo-Poderoso te abençoe Pai Filho Espírito Santo amém e e todos